Alindo Domingos da Cruz, mais conhecido como Alindo Cruz, é um músico e compositor brasileiro de samba e pagode. Alindo Cruz participou do grupo Fundo de Quintal, você se lembra? Nascida em 14 de setembro de 58, no Rio de Janeiro, ela é casada com Bárbara Cruz desde 2012. Seus trabalhos foram gravados pela Universal Music, filhos Flora Cruz e Arlindo Cruz, o Arlindinho. Ele é irmão de Yassir Marques e filhos de Arlindão Cruz e Aracida Cruz. Você sabia essas curiosidades sobre o nosso Arlindo? Ok, mais um vídeo de hoje é para sabermos exatamente o que aconteceu com Arlindo Cruz. Fique com a gente, logo após os nossos agradecimentos, falaremos tudo para você sobre o que houve com Arlindo. Fique aí! Olá amantes do conhecimento, o Aprenda Mais está chegando. Queremos agradecer os novos inscritos e convidar a você que está pela primeira vez em nosso canal, que se inscreva, faça parte da nossa história. O último show do sambista em Pernambuco foi no ano de 2017, durante o Samba Recife no centro de convenções em Olinda. Na ocasião, ele também apresentou a turnê Dois Arlindos. Na época, o cantor estava de cadeiras de roda após ter realizado uma cirurgia no joelho. Após sofrer um AVC em 2017, Arlindo Cruz precisou se afastar dos shows e programas de televisão. Apesar disso, ele segue sendo lembrado com muito carinho por milhares de fãs como um dos maiores sambistas do nosso país. Devido ao acidente vascular cerebral, ele ficou internado um ano e três meses e agora se recupera em casa. Arlindo Cruz sempre foi bom para todo mundo, melhor pai e que só fazia mal para ele mesmo. Em um depoimento, Arlindinho, o seu filho, disse Meu pai sempre foi uma pessoa que conseguiu minimamente manter a família dele digna. Como vimos, Arlindo enfrentava problemas com o vício em drogas. Você sabia que Arlindo Cruz sofria com esse vício em drogas? Eu, particularmente, não fazia ideia. Há exatos cinco anos que Arlindo estava no chuveiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral, diz a esposa. Para mim é um renascimento, quando você pisca os olhos e vê que a sua vida é outra. O sentimento de medo de perder a pessoa que você ama. Para mim, é uma vitória sim. Iniciou ela em um vídeo postado no Instagram, em que aparece ao lado do sambista, na cama. Babi, sua esposa, afirmou que Arlindo, de 63 anos, passou por 14 cirurgias, cinco delas na cabeça. Já foi até desenganado pelos médicos. Em bolia pulmonar, todos os tipos de contratempo, desde desengano dos médicos, disse ela, revelando o estado atual do marido. Hoje, Arlindo desfruta de uma recuperação na qual já regredimos no meio do caminho. Ele teve momentos melhores, mas que por intercorrência das doenças, aconteceram alguns entraves, o que atrasou o processo de recuperação. Estamos sempre dispostos a recomeçar para dar a esse ser humano maravilhoso, avô, pai de dois filhos, homem, o amor da minha vida, puro êxtase de amor e relata também a vontade que Arlindo tem de viver. Se você gostou da história desse fenômeno do samba em nosso país, e se você torce por sua recuperação completa, deixe nos comentários, participe com a gente. Esse foi o vídeo de hoje, conto com a sua inscrição, com o seu like, é muito importante para nós. Esse foi o vídeo, te espero no próximo. Um forte abraço, aprendiz. Tchau, tchau.